Oi minha flor, então vamos lá, vamos tentar ensinar você a graduar no degote ajeitar né, porque graduar a gente não ensina, a gente vai tentar passar pra você aqui que quer aprender da manga raglan como colocar o teu molde no tamanho certo para o teu cliente vamos dizer que o teu cliente veste 3 e tá tudo legal, tudo ok, comprimento, barriga, tudo fechando mas o pescoço do teu cliente é maior, 29 é a numeração é o tamanho do pescoço 3 e o teu cliente vamos dizer que veste 35 né, então 29 para 35 você tem que colocar mais 6 mas aqui a gente tá trabalhando com a metade do molde, isso é as costas, essa é a manga e essa é a frente metade das costas, manga inteira, porém tem outra manga aí né, ainda pra vir do outro lado então a gente conta com metade né, manga e a metade da frente né, depois vai vir os mesmos moldes aqui pra dar o teu degote inteiro, então aqui você tá trabalhando com a metade do degote tá então você tá com 29 para 35, 6, 6 você vai dividir por 2, vai dar 3 3, você tá com 3 moldes aqui, 3 moldes, você vai dividir por cada um, vai dividir por 3, vai dar 1 cada um aí o que que você vai fazer, você vai aumentar aqui ó, nas costas 1 na manga você vai aumentar meio aqui e meio aqui tá e aqui na tua frente 1 aí você já tem a tua medida do degote completa pro teu cliente, não mexeu nem na barriga e nem no comprimento ok? então isso é pra você mexer no degote, ok? manga raglan, assim tem que fazer, você vai ter que encostar um molde no outro aqui tá, pra você conseguir fazer no tamanho certo do pescoço do teu cliente, ok? respondido aqui, ah Sheila, mas o meu cliente não é só o degote, a barriga também dele não tá dando certo vamos a barriga, barriga você não precisa da manga, você vai precisar só da frente, só das costas e da frente, tá? aí pra barriga é aquele mesmo esquema daquele outro vídeo, né? então aqui eu já arrumei o molde pra gente graduar a barriga pra você fazer a graduação, pra você colocar na medida, porque eu não ensino a graduar mas pra você colocar na medida certa da barriga do teu cliente, você não vai precisar do molde da manga, tá? porque a manga, ela só vai te dar o degote aqui, tá? a largura você não vai necessitar dela agora então você vai medir aqui, ó, tá? você vai medir aqui aqui a barriga do teu cliente, deu, vamos dizer, 3 é 45 vamos dizer que o teu cliente deu 50, né? vai dar 5 a mais então você vai dividir esse 5 por 2, porque aqui a gente tá trabalhando com a nossa metade dos moldes, né? então é a metade da medida então 45, né? pra 50 dá 5 5 você dividir por 2, dá 2,5 2,5 você dividir por 2 porque aqui a gente tá trabalhando com 2 moldes, frente e costas e a medida você vai colocar aqui 2,5 dividido por 2 dá 1,25 então você vai colocar 1,25 aqui, 1,25 aqui, ok? feito isso, aí você vai fazer aquele processo da manga tá bom? você vai graduar o degote que é a parte do pescoço tá? se é só a barriga que você quer mexer você vem, mexe ah, mas o pescoço tá dando certo é só a barriga aí você vem, aumenta aqui o tanto que tem que aumentar e deixa a cava aqui sem mexer tá bom? é isso que você tem que fazer tá bom? espero ter ajudado comprimento você já sabe, né? comprimento, ah, mas o comprimento do meu bebê é diferente você vem aqui nas costas e vai ajustar o comprimento aqui tá? vai colocar no comprimento que é o teu, o teu cliente, tá? se você achar que tem que mexer aqui levantar ah, mas o molde ficou pegando muito no piu-piu do meu cachorrinho porque ele é macho você só vem e aumenta essa cava aqui tá bom? então, aqui agora eu vou ensinar como você diminuir né? o molde colocar no tamanho certo do teu cliente mas que não você não quer aumentar você quer diminuir você tá com o cliente tamanho 3 que o pescoço é 29 a barriga 45 e o comprimento é 28 e na manga raglan tem as suas peculiaridades pra diminuir e aumentar porque é manga raglan, né? ah, então a manga, ela compõe a parte do pescoço então você precisa mexer nisso então você quer diminuir né? então vamos lá vamos dizer que o teu cliente 3 tem a barriga ao invés de 45 que é a medida é 40 né? o que que você vai fazer é a mesma coisa como se você fosse aumentar tá? a diferença de 40 pra 45 é 5 5 você divide por 2 né? vai dar 2,5 2,5 você divide por 2 de volta porque aqui a gente tá trabalhando com a metade do molde e cada molde aqui com a sua metade vai dar 1,25 então você vai diminuir 1,25 aqui né? aqui é a barriga 1,25 aqui e 1,25 aqui isso é pra diminuir a barriga pro comprimento agora vamos lá pro comprimento tá? teu cliente o tamanho 3 é 28 de comprimento mas o teu cliente tem 26 né? então você tem que diminuir 2 aí você vem aqui diminui 2 aqui vem aqui diminui 2 aqui tá? você diminui 2 aqui 2 aqui 2 aqui e 2 aqui pronto conseguimos a barriga e o comprimento já no tamanho do teu cliente então vamos colocar o pescoço no tamanho do teu cliente a barriga a gente já colocou comprimento também vamos a colocar o pescoço né? estamos trabalhando com o tamanho 3 que é o nosso tamanho base vamos dizer que o teu cliente veste tamanho 3 mas com algumas alterações pescoço 29 tenho 3 mas o teu cliente tem 23 de pescoço então você vai pegar a diferença de 23 para 29 dá 6 vai dividir esses 6 tá? que a gente está trabalhando com a metade dos moldes aqui dividiu esses 6 por 2 né? porque a metade dos moldes vai dar 3 3 você está trabalhando com 3 moldes que é costa manga e frente você vai dividir esse 3 por 3 vai dar um cada um como que você vai fazer? vai diminuir um aqui das costas meio aqui da manga meio aqui da manga e um aqui da frente e aí você consegue colocar o teu molde na medida certinho do teu cliente ok? então é isso que você tem que fazer tá bom? eu espero ter ajudado vocês beijinhos lembrando animania não ensina a graduar animania não ensina modelar animania ensina você a costurar os moldes que eu Sheila Ferreira animania que sou estilista que faço os moldes eu ensino você a costurar os nossos moldes tá bom? então esses vídeos aqui onde eu dou essas dicas são bônus são apenas dicas ok? beijinhos tchau tchau